E aí galera, me chamo Samara Marques, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo de hoje o negócio vai ser bem diferente mesmo Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal de como fazer lírica e vídeo, mas tudo com imagem atrás Já nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer lírica e vídeo com uma imagem não Com um vídeo de uma paisagem atrás Se você não tá entendendo o que é que eu tô falando, vou mostrar agora só um trecho Deus, obrigado por mais esse dia de vida Obrigado por cuidar tão bem de mim Obrigado por me abençoar sempre Obrigado por sempre escutar as minhas olhas É incrível, tá? E eu sou muito suspeita pra falar disso, porque eu gosto muito Então se você é uma dessas pessoas, se liga nesse vídeo de hoje aqui que vai ser incrível Vocês vão aprender, tá? Vão poder ensinar, vai poder até ganhar grana se vocês quiserem com isso aqui É muito top e eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje Bom galera, por enquanto, bem simples mesmo, tá? A gente vai utilizar esses três aplicativos aqui Bom, no Pinterest a gente vai entrar pra pesquisar o nosso vídeo Eu vou pesquisar aqui, Lua, você pode pesquisar o que você quiser, tá? Ó aqui, é vídeo de Lua, tá? Tem vários vídeos de Lua aqui, você pode escolher o seu, tá? Tem vários e vários e vários vídeos aqui de Lua Eu escolhi um muito interessante, já tá na minha galeria Mas pra você baixar ele, você não precisa baixar na verdade Você vai precisar de um gravador de vídeo, tá? Gravador de tela E nesse caso, eu tenho esse gravador de tela aqui meu Que ele é da Xiaomi, tá? Do meu próprio celular Mas aí vocês podem estar baixando na Play Store no gravador de tela também Esqueci de falar, tá? Então, gravador de tela pra você poder gravar a tela do vídeo que você quiser Tá vendo? Você vai pegar ele sem o som, não tem problema nenhum, tá? O que você vai fazer? Você vai... pode clicar aqui pra excluir o som dele Vim aqui, dar um play e clicar pra gravar aqui no seu gravador de tela Segundo passo agora, é vocês irem aqui, é no Google E pesquisar um texto, certo? Então você pesquisa exatamente isso aqui Tá? Mas aqui é um exemplo É texto sobre o tempo passar rápido Alguma coisa do tipo assim Esse daqui tem um pensador Ele fala sobre o tempo passar rápido E tem várias e várias aqui opções pra vocês O tempo é muito lento para os que esperam Muito rápido para os que têm medo Muito longo para os que lamentam Muito curto para os que festejam Mas para os que amam, o tempo é eterno, tá? E aí também você tem que lembrar de gravar o nome De quem escrever isso aqui, senão vai ficar muito ruim Tem que dar os créditos à pessoa Depois que você copiar aquilo ali, é bem simples Agora você vai entrar aqui no KineMaster Já com o seu vídeo A sua música também que você vai colocar atrás, tá? É importante você ter a sua música É muito bacana isso E aí vocês vão clicar aqui Lembrando que o link de todos esses aplicativos Vão estar aí na descrição desse vídeo Você vai em 9x16, né? Você vai em Mídia E vai procurar o seu vídeo Como eu já tenho o meu vídeo aqui Ó, esse aqui é o meu vídeo, certo? Só que o meu vídeo, dá para vocês verem, né? Que ele vai ficar com essa tela aqui Porque é a tela do aplicativo A gente gravou no aplicativo Então o que a gente vai fazer? Vai dar um clique aqui em cima Vai aqui nesse quadradinho aqui E a gente vai dar um zoom, certo? Um certo zoom aí vocês vão dar E ok Clico aqui nesses duas barrinhas Que vai ficar até o final desse mesmo zoom E dá um ok ali também Ele tá com som Então eu vou clicar aqui para tirar o som dele Vocês clicam em cima, tá? E vão aqui, é nesse negocinho de som E aqui Beleza? Dá um okzinho aqui do lado E aí vocês vão até o final Para ver se tem alguma parte que para Ó, ele parou aqui Então eu venho aqui Nessa parte Eu dou um clique Um clique Vou aqui em cima, né? Nessa tesourinha E vou aqui em separar No indicador de reprodução Então eu clico aqui Vou na tesourinha E corto aqui A para a esquerda Do indicador de reprodução Beleza? Pronto O outro ponto agora É você baixar a sua música, né? Que você quer Então se você já tem a sua música aí Que você quer para fundo, certo? Você vai falar, né? Vai ter uma frase que você vai falar Mas tem uma música Que tem que ficar de fundo Então você vai aqui em áudio, né? Pegar a sua música Que você escolher para colocar de fundo Assim que você escolher a música Que você quer Você vai clicar nesse maisinho aqui Clica aqui no Vzinho E tudo ok Então sua música já está aqui embaixo, certo? Então você vai clicar em cima dela Vai vir aqui nesse Nesse coisinha de música de novo Vai vir aqui, ó E dá uma baixada, certo? Mas antes você vai em compressor Para poder ficar bem mais alto E aí você baixa até O 7, 6, por aí, tá? Agora está bacana Lembrando que a sua música de fundo Ela tem que ser parecida com o vídeo Com o que você vai falar no vídeo, tá? Então eu escolhi um aqui Que é gospel E que parece com o vídeo Então está ótimo Depois disso daí É bem simples Você vai em camada Ou em texto Você vai selecionar qualquer coisa aqui, tá? KKK, sei lá E dá um ok E aqui até o final Você tem que segurar aqui E até o final do seu vídeo Então, ó Você vai até o final do seu vídeo Beleza Volta tudo E ok Vai ter uma fala Então a gente vai começar falando aqui Você vai clicar em voz Bom, na hora O gravador de tela cortou a minha voz Mas basicamente Você vai clicar em voz ali E vai ler, tá? O que você quer falar no seu vídeo Clicando primeiro em iniciar Bom, eu já fiz o meu aqui, tá? Ele já está gravadinho aqui embaixo E aí o que eu vou fazer? Como eu sei que ele geralmente Fica muito mais baixo, né? Do que a música que a gente colocou aqui embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Essa música aqui, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou dar um clique em cima dele Do áudio que eu gravei da minha voz Clico aqui E dou uma subidinha a mais No volume dele Depois disso, pronto O nosso áudio O nosso vídeo já está quase pronto A gente só precisa escrever O que vai ser falado no vídeo, certo? Então a gente vai aqui começar E ver em que parte A gente já começa a falar Então vamos lá O tempo é muito lento O tempo é muito lento Então a gente clica aqui Vai em tesoura E vai em aqui, ó Separar no indicador de reprodução Beleza Depois disso, você dá um clique no primeiro Vai aqui em cima Nesse quadradinho ali, né? Que é o teclado E digita o que você quer, certo? O tempo é muito lento, certo? Então a gente já vai pegar esse daqui, ó E a gente já vai dar uma aumentadinha nele E a gente vai colocar ele bem aqui embaixo Que geralmente fica por aqui, né? Os vídeo que a gente vê pelo Reels e tudo mais Então a gente tá aqui, ó Clica aqui nesse AA Coloca esse aqui, ó E clica em Vzinho Colocou? Agora você ajusta, né? Aqui nessa bolinha branca A gente vai botar amarelo, com amarela E clica no Vzinho de novo Depois disso, é coisa simples Clica no Vzinho Então, ó como ficou Aí agora, para o que espera Então a gente vai fazer o mesmo processo Em todo o nosso vídeo, certo? Eu vou terminar aqui E eu já volto com vocês Bom, galera Eu fiz aqui em todo o meu vídeo Dá pra vocês verem, né? Fiz aqui em todo o meu vídeo E agora eu vou mostrar o resultado final Pra vocês aqui, certo? De uma forma bem prática Só pra vocês entenderem como é que funciona Se você sentir dificuldade em editar esse vídeo É porque você tem poucos conhecimentos sobre edição E por isso é muito importante a dedicação de vocês Nos estudos de edição até pelo celular Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição O primeiro link na descrição De um curso completo e muito bom Ele vai te ajudar não só a editar Como também produzir Ter um bom cenário com coisas que você já tem em casa Falar com a câmera E criar capas para os seus vídeos O link do curso tá aqui embaixo na descrição Entende que o tempo é muito lento para os que esperam Muito rápido para os que têm medo Muito curto para os que festejam Mas para os que amam O tempo é eterno Certo? Depois disso, vocês vão clicar em cima do vídeo que você fez Vim compartilhar aqui E compartilhar com quem você quiser É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito like aqui embaixo Meta de like para esse vídeo aqui É de 100 likes Eu espero que vá muito além Mas, né Vamos começar com a meta bem pequena Porque a gente é humilde Então, 100 likes aqui nesse vídeo de hoje Se inscreve no canal Porque até o final do ano A gente tá pensando em chegar em 20 mil inscritos Tá bom? E eu quero que você faça parte dessa família Nossa aqui É isso Um cheiro E até o próximo vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo